Galera, sabe aquela teoria que o Bitcoin vai ser o ativo mais valioso do mundo? Eu vou mostrar para vocês algumas evidências aqui que os americanos podem estar sabendo e se preparando para isso. Em 2018 e 2019, a China expulsou todos os mineradores da China, foi ou não foi? Os Estados Unidos apoiaram essa expulsão, lembram? Todos os governos praticamente mundial apoiaram, disseram que o Bitcoin não podia existir, mas a China foi a única que cometeu o erro de expulsar os mineradores de lá. Assim que a China expulsou todo mundo de lá, os Estados Unidos receberam esses mineradores de braços abertos. Essas são notícias, você pode pesquisar em 2018 e 2019, a China proíbe mineradores. Você vai ver bastante sobre isso. Estados Unidos e Afeganistão foram os países que mais receberam esses mineradores. A preferência deles era o Paraguai, mas a logística era muito cara, então se instalaram lá. Os Estados Unidos começaram a apoiar os mineradores de Bitcoin lá nos Estados Unidos. O FBI, desde que nasceu o Bitcoin, não para de aprender o Bitcoin, só que não vende. Sabem disso. Se você dar um Google agora, você vai ver que os Estados Unidos é o país que mais no mundo. Disparado. Não tem nem como comparar com outros países. Agora, por quê? Eles não eram contra? Eu estava vendo hoje, saiu uma notícia dizendo que os Estados Unidos inaugura a sua primeira usina nuclear de Bitcoin. Para quem era contra? Que era guerra fria, né? Os caras convenceram os chineses que eles estavam fazendo a coisa certa, até eles errarem e acharem que realmente estavam fazendo a coisa certa. Hoje, os Estados Unidos é o país que mais detém Bitcoin no mundo, que mais investe em mineração de Bitcoin no mundo, é os Estados Unidos. Para você ter uma ideia, a notícia hoje mostra que as ações das mineradoras de Bitcoin lá nos Estados Unidos explodiram nos últimos dias com a expectativa do novo RAV. Olha só. Cogitando que o Bitcoin está já em 50k, isso já é uma realidade, já estamos acima de 50k ainda. Inclusive, 51 mil dólares hoje. O que você acha que vai acontecer caso o Bitcoin vá para 200 mil dólares? Como que vai ficar a reserva dos Estados Unidos? Se o Bitcoin realmente vai ser o ativo mais valioso do mundo, então os americanos saíram na frente, cara. Simples assim. Os americanos saíram na frente e fizeram o belíssimo trabalho de aceitar a esmola do ativo mais caro do mundo que os outros países estavam querendo dar. Foi isso que os Estados Unidos fez. Ah, vocês não querem? Dá para cá, a gente quer. Vamos guardar aqui. É isso. E você pensando em vender os seus para 51 para fazer lucro, será? Vamos ver notícias hoje aqui na abertura de mercado. Essa abertura de mercado sempre acontece aqui na The Off Trace. Só que acontecia internamente dentro dos grupos e agora estamos externando para outras plataformas. Mas sempre acontece aqui já desde 2019 essa abertura de mercado. Vamos ver as notícias, as principais notícias e vamos ver o gráfico do Bitcoin. Fechou? Se você gostou, dependendo do lugar que você está assistindo, não esqueça de deixar o like. Isso aí ajuda bastante o nosso canal a evoluir, continuar crescendo. Vamos lá então. Vamos para o gráfico. Mas primeiramente vamos para as notícias. Ações de mineradoras de Bitcoin disparam antes do Raven. Olha aí. Manhattan Digital, o oldest líder na corrida de mineração de Bitcoin, viu suas ações subirem. Galera, 45% no mês. Você tem ideia disso? Em preparação para o Raven do Bitcoin, intensificou suas operações de mineração visando a extração máxima de BTC. Dezembro de 2023, mas com um mês recorde para a empresa. Com a mineração de Bitcoin, dois Bitcoins, isso no único mês. Isso representa um aumento de 56% em relação a novembro. Caramba, espetacular. Então é isso. As ações das mineradoras de Bitcoin lá nos Estados Unidos explodindo. E a China correndo todo mundo de lá. Os caras também pedem para levar, né? Na corrida aqui, na disputa dos dois países, né? São os dois gigantes aí que estão disputando a hierarquia mundial. A China comete o erro gravíssimo de expulgar da sua vida o ativo mais valioso do mundo. É, pois é. O Estados Unidos pensou assim, pô, eu não vou botar o meu dinheiro nesse trem aí, cara. Porque se for o chinês que inventou esse troço, amanhã depois eles cancelam a porra. Então fica o nosso dinheiro para eles. Mas vamos fazer o seguinte, vamos aceitar tudo que estão querendo dar. Simples assim. ETF de Bitcoin nos Estados Unidos? Ah, por falar nisso, qual foi o país mesmo que aceitou o ETF de Bitcoin? Ah, coincidentemente foi os americanos, né? É, porque o ETF de ouro não foi os Estados Unidos que aceitou, né? Não foi a Suíça, não. Pois é. Já o ETF de Bitcoin não foi a China que aceitou estranho, né? Quem aceitou o ETF de Bitcoin foi, coincidentemente, os Estados Unidos. O país que detém a maior quantidade no mundo de Bitcoin. E agora detém a maior quantidade de mineradoras do mundo também. Pelo menos a maior quantidade de Bitcoin minerados no mundo agora está nos Estados Unidos. ETF de Bitcoin nos Estados Unidos atinge marca histórica de 10 bilhões. de dólares. Cara, foi ontem que foi aprovada a porra do ETF, gente. Hã? Porra, cara, faz dois meses isso que foi aprovado. Os caras já estão com 10 bilhões de dólares em negociação de ETF, hein? Os ETF de Bitcoin nos Estados Unidos superam a marca de 3 bilhões de dólares em fluxo líquido. Só nos últimos sete dias. Caraca, cara, ultrapassando o ETF de ouro quando foram lançados há 20 anos atrás. Gente, você tem ideia disso, cara? Porra, o Bitcoin está sendo mais negociado que o ouro. Claro que a evolução de 20 anos proporciona isso, né? Mas caraca, velho. Incluindo as movimentações da Grace Kelly e os investimentos em ETF de Bitcoin, quase alcançaram 10 bilhões de dólares de acordo com a BitMEX. É isso daí. Então, pense bem. Estou fazendo essa abertura desse jeito aqui, colocando essas notícias para você pensar bem se você realmente está interessado na resistência de 50k. Pensa bem sobre isso, tá? Os caras estão fazendo o maior esforço do mundo lá em cima para conseguir absorver a maior quantidade de Bitcoin do mundo e você, de repente, às vezes, preocupado com resistência, né? Não sei. Vamos lá, galera. Vamos fazer uma leitura aqui do gráfico do BTC. Bom, eu tinha a expectativa de uma resistência forte nos 47,5 e passou, cara. Se passou, a gente tem topo superior, tá? É aquela velha história. Não podemos ficar apaixonados por uma configuração gráfica. Você tem que saber se adaptar. E a configuração gráfica é isso, né? Se você tem uma estrutura de baixa, você está confiante que o mercado continua subindo até que você muda para uma estrutura de alta, né? Você muda para uma estrutura de baixa. Quando você começa a enxergar topos e fundos descendentes, você já... Opa, o mercado vai ao contrário, né? Então, tínhamos aqui uma estrutura baixista sendo iniciada aqui no gráfico do BTC. Afinal de contas, fizemos fundos descendentes. Mas o novo movimento trouxe topos ascendentes, né? E fundos ascendentes também. Então, superamos já. Já temos aqui, ó, superando o topo anterior, confirmando a continuidade no processo de alta, cara. E a busca aqui do 52K quebra padrões que a gente vinha analisando e que estava funcionando perfeitamente. São padrões relacionados ao ano de 2014, 2015 e 2016. E essa chegada aqui do Bitcoin agora no 52K quebra todo esse padrão. Ou seja, a humania não existe mais. Então, a partir de agora, o Bitcoin deve estar sendo impulsionado pelo movimento RAV e ETF, tudo junto. Uma vez que a gente supera topo, a gente tem aqui uma nítida estrutura de alta, tá? O que se espera num momento como esse é que podemos encontrar uma resistência para fazer uma correção para depois continuar acendendo topos, tá? Resistência importante, 52K. Já vou explicar para vocês, vou dar um zoom out aqui. Que pode fazer com que o Bitcoin caia. De repente, até pode vir buscar 44K. Eu acho que seria com muita sorte vir buscar 44K. Mas isso ao longo dos próximos 15, 20 dias vai depois continuar subindo, tá, galera? Não tem expectativa nenhuma de queda aqui maior do que 44K. Deixando bem claro para vocês, na minha condição de analista é que não consigo ver do jeito que está a configuração agora. Não tem como o Bitcoin cair abaixo de 44K. Lembrando que eu fui o primeiro aqui a gritar que nunca mais compraria um Bitcoin abaixo de 30 mil dólares. Quando chegamos nos 32, eu deixei bem claro aqui, fiz um vídeo, fui muito massacrado naquele vídeo, inclusive. Que a gente nunca mais na história a gente conseguiria ver o Bitcoin abaixo de 30K. Lembram disso? Dá uma olhadinha, tem um vídeo aí explicando aí no canal do YouTube. E aí acabou que... Nossa, os comentários. Se vocês verem os comentários, vocês vão ver que é loucura, cara. Que eu tive que ler ali os comentários. Tá aí. Chegando aos 52. Agora eu repito para vocês. Provavelmente a gente não visite regiões abaixo de 44K a mais. Podemos até chegar em 44K a mais abaixo disso. Muito pouco provável que a gente desça abaixo de 44 mil dólares. Ok? Qual que é a resistência dos 52 e 500 ali? Vamos colocar aqui no gráfico semanal. Deixa eu ver como é que fica melhor para eu externar isso aí para vocês. Aqui, ó. O alinhamento que tem, né? A gente colocar no diário, a gente vê a eficiência maior nesse alinhamento aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. É isso aí, ó. É um alinhamento que o Bitcoin vem trabalhando aqui, tanto com a parte de baixo quanto com a parte de cima. Então, mais uma vez, a gente vai chegar aí nesse alinhamento que está por volta de 52 mil e 500. Se a gente for subir hoje mesmo até ali... Vamos ver aqui. Seria a resistência por volta de 52 mil e 300, alguma coisa assim, tá? Como a gente está com o gráfico diário totalmente sobrecomprado, é esperado uma correção. Lembrando que essa movimentação aqui exagerada no gráfico diário, dificuldade de corrigir essa loucura aqui. Isso aqui não acontece desde... Do início de 2022, cara. Não, não. Desculpa. De meados de 2022 que não acontece esse tipo de movimentação aqui. Ou seja, essa força de alta no BTC que impede que ele corrija. Pode ver que normalmente chega aqui e a correção já acontece, ó. Tá vendo? Então, essa força aqui de alta aqui no BTC desde meados de 2022 não acontece. Então, está bastante intrigante. Parece que as pessoas realmente estão se antecipando a RAV. Bom, isso pode fazer com que a gente, de repente, buscando a resistência dos 52 e 300, aí a gente venha corrigir o diário. Corrigir o diário traria a gente, no máximo, até 44K, galera, tá? Mas eu chamo a atenção de você o seguinte. Cara, ficar vendendo o BTC e querendo comprar mais barato, se você estiver fazendo uma parcialzinha e ficar de fora dessa parcial, beleza. Agora, se você ficar brincando de negociar BTC com a sua quantidade total, não me parece muito inteligente no momento que a gente tem um ETF aprovado que está negociando 10 bilhões em dois meses. Porque a gente tem o Rabin para acontecer que vai cortar a taxa dos mineradores pela metade, para você ter uma ideia. Vamos trocar uma ideia aqui sobre isso daqui. Essa questão da taxa dos mineradores é muito importante, porque basicamente hoje o Bitcoin não pode trabalhar abaixo de 16 mil dólares. Porque senão o minerador não ganharia o suficiente para manter as máquinas funcionando, tá? É isso o que a gente está vivendo hoje. Isso vai dobrar. Isso vai dobrar. No Rabin, agora em abril, basicamente os mineradores vão ter que ganhar mais de 31 mil e 800 dólares, senão não vai pagar a taxa. Você está entendendo por que eu disse lá atrás que não teria como a gente ver nunca mais o Bitcoin abaixo de 30 mil dólares. Foi isso. Foi isso. No Rabin de 2020, repito, presta atenção aqui, depois você compartilha esse vídeo para os seus colegas ficarem sabendo isso aqui também, que o pessoal não fala sobre isso. Olha aqui. No Rabin de 2020, o Bitcoin nunca mais poderia descer abaixo dos 16 caras. Se ele descesse abaixo dos 16 caras, os mineradores desligariam as máquinas, pois não seria mais vantajoso minerar Bitcoin. Chegamos a 15, né? Foi ou não foi? Em 2022, a gente chegamos a 15,700, ou praticamente 16. Foi ou não foi? Então, dá uma pesquisada naquela data. É só pegar aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês verem a data. Aí você pode dar um Google aí para você ver quantas empresas estavam parando de minerar naquela época. É só ir pela lógica, galera. Não precisa nem ser o cara mais inteligente do mundo na questão de análise de dados para descobrir isso que eu estou falando para vocês. Deixa eu pegar aqui e obedecer em 15 carros. 15.500, tá? Isso aqui foi no período de novembro, 10 de novembro de 2022. Pesquisa aí para vocês ver quantas empresas estavam sendo anunciadas que minerador X parou, minerador Y parou. Os caras pararam de minerar. Por quê? Porque não era mais vantajoso. Agora isso vai mudar para 32, cara. Entendeu? 32. Agora vai mudar. Agora em abril, quando cortarem a taxa dos mineradores pela metade, vai mudar. Se o Bitcoin não estiver valendo no mínimo 32 mil, esses caras não vão ganhar nada. Claro que por um determinado período, assim como o exemplo lá de novembro de 2022, por exemplo, descer ali para baixo dos 32, chegar ali no máximo dos 30, ficar ali uma semana, duas, o minerador para de minerar. Se o minerador para de minerar, não existe transação de venda, velho. Isso. Não existe transação. Quem é que vai aprovar a tua transação? Se não existe transação, não tem. Aumenta. Aumenta a quantidade de pessoas querendo comprar e não tem pessoas conseguindo vender. O que vai acontecer? Aumenta o preço. Entende? Mas nem só por isso. Se as pessoas estão sabendo, se o minerador está sabendo que o BTC tem que trabalhar acima de 32, o que você acha que eles vão vender os Bitcoin agora? Entendeu? Você acha que eles estão vendendo? Ninguém está vendendo nada. Sabe que vai cortar a recompensa e vai aumentar o preço. Ninguém vai vender nada. Então é isso. A partir de abril desse ano, Bitcoin no mínimo acima de 32, sempre. Sempre. Então se você comprou o Bitcoin lá na casa dos 20, se você comprou lá na casa dos 15, você vender agora é loucura. Você nunca mais vai conseguir comprar para aquele valor. É isso. Fazer parcial até vale. Fazer parcial, ah, vendi 25% sem cair. Aí essas coisas valem. O que não vale é você querer ficar de fora. Tá bom? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Se você quiser participar, você está assistindo pelo Instagram ou pelos nossos grupos. Se você quiser participar da nossa sala VIP, tem link aqui no nosso WhatsApp aqui embaixo. É só clicar aqui e mandar mensagem. Você não quer participar da sala VIP. Tem bastante coisa bacana para vocês. É R$29,90, não é nada. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um bom dia para vocês e boas negociações. E até amanhã na nossa abertura de mercado de novo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.